E aí galera, que muito bem, beleza? Aqui quem fala é o Albert trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês promoção na PSN e temos aqui promoção do Call of Duty e também promoção da Square Enix. Só que essa promoção ainda não entrou no ar, pelo menos que eu tô gravando o vídeo, né? Vocês podem ver aqui que na página de ofertas semanais ainda não aparece a opção aqui pra escolher a promoção da Square Enix, mas eu consegui entrar nessa promoção por conta de um bug, que sempre acontece quando eles estão atualizando a promoção, vocês viram aqui, né? Aparece aqui a promoção quando a gente dá F5, mas depois a página atualiza e vai pra o layout, né? O banner correto. Então a promoção tá sim no ar, tá? Só que eles ainda estão atualizando, por isso que não apareceu aqui, beleza? Mas no seu Playstation 4, quando esse vídeo já estiver no ar, ele já deve estar no ar. Então vai lá e confere promoção da Square Enix e promoção do COD. Na lista da promoção de COD temos aqui o Black Ops 3 pra Playstation 3, temos o Advanced Warfare também pra Playstation 3, temos o COD pra PS Vita, que é o The Classified, tem o Black Ops 2, o bundle com o Season Pass, beleza? Tem aqui um pacote de mapas também do Black Ops 2, tem o Season Pass do Black Ops 2 aqui também, tem a edição Zombies do Black Ops 3, né? Que vem com a Zombies Chronicles, que lançou recentemente pro Playstation 4, tem o Infinity Warfare, tem o MW3, tem o pacote com o MW4, na verdade, MW1, MW2 e MW3, com o COD 4 aqui, né? Os três games na lista, tem a DLC aqui do COD 4 pro Playstation 4 por R$27, tem o COD Ghosts por R$79, isso aqui, né? Não sei se alguém compra isso aqui, mas tá aqui na lista, tá? Tem o Infinity Warfare, tem aqui a edição Legacy Edition, que vem o Infinity Warfare e o COD 4, tem o COD WW2 também, a edição Digital Deluxe, ok? Então, cara, tem bastante CODs aqui em promoção, eles ainda estão atualizando, como vocês puderam ver, né, cara? Estão entrando alguns CODs aqui na lista ainda, então se você é fã da franquia CODs, já aproveita pra pegar alguns jogos que você não tem, beleza? E a outra promoção, como eu disse pra vocês, é da Square Enix, eles ainda estão atualizando, mas já temos 88 games na lista. Um deles é o Thief, assim como também o Kenny Lint 2, Dog Days, tem Lara Croft aqui em The Garden of Light, também um jogo bem bacana pra Playstation 3, tem Deus Ex, o Revolution e também o Director's Cut, beleza? Pra que você possa pegar pra Playstation 3, tem Sleeping Dogs, tem Final Fantasy, muitos Final Fantasy, inclusive, né? Pra PS3, PSP, jogo pra PSP em promoção também, pra PS Vita ali também. Olha só, na outra página aqui temos Life is Strange, episódio 5, episódio 3, episódio 2 e episódio 4, tem Nier Automata, tem Space Invaders, tem a temporada completa aqui do Life is Strange por R$4, cara, tá muito barato, hein? Pra Playstation 3, Tomb Raider Digital Edition, então, cara, tem bastante jogos legais aqui também da Square Enix, não tem nem o Hitman, pelo que... é, tem o Hitman, só foi eu falar que apareceu, olha só, Hitman Go Definitive Edition, tem aqui Final Fantasy Mais, então, cara, aproveita aí, link pras duas promoções aqui na descrição, se aparecer alguma outra, eu falo aqui pra vocês, tá? Vamos ver se apareceu aqui as promoções direito, é, ainda não apareceu, mas se aparecer alguma outra promoção aqui na página, além da do COD e da Square Enix, eu trago em um outro vídeo ainda hoje pra vocês no canal, tá? Então é isso, vou ficando por aqui, comenta aqui embaixo quais jogos que vocês vão pegar da Square Enix, ou qual COD que você vai pegar aqui, beleza? Fica com Deus, até o próximo vídeo, um abraço e fui!